Bom pessoal, boa noite, vou começar mais uma aula, vamos lá, o pessoal hoje deu debandada hoje, depois que a gente fala que não vai cobrar mais presença, senão que a fisioterapia tá bem, vamos lá então. Bom, nosso assunto hoje é artrite gotosa, gota, né, o pessoal todo mundo acha que a gota é um problema, não, a gota é um tipo de artrite, tá, vamos ao nosso resuminho aqui agora. Então é considerada uma doença crônica e progressiva, a gota pode causar sérias deformidades articulares e invalidez se não tratada corretamente. A patologia acomete cerca de 350 mil pessoas no Brasil por ano, sendo sua maior incidência em homens em casos de 95%, com idades entre 30 e 50 anos de idade. A alteração metabólica das proteínas leva ao aumento do ácido úrico no sangue, chamada de hiperuricemia e gera a gota, características pela formação de minúsculos cristais de urato que se depositam nos tecidos, principalmente nas articulações. A gota pode causar crises de bursite e tendinite, caso haja inflamação das bursas e tendões ao redor das articulações. Visualmente, há a formação de pequenos nódulos em alguns tecidos como borda da orelha, ponta do nariz e superfície das articulações, principalmente nos cotovelos, joelhos, mãos e pés. A obesidade é um dos fatores que propiciam o desequilíbrio e a deposição do ácido úrico, nas articulações favorecendo a formação de gotas. A inflamação das articulações é chamada de artrite gotosa. Normalmente, acomete uma única articulação. Um dos locais mais afetados é, na verdade, o hálux. O pessoal chama vulgarmente de podagra. O joelho e o tornozelo também são locais frequentes. O tratamento está na diminuição da ingestão de alimentos com alto índice proteico e no aumento de consumo de líquidos. O tratamento cirúrgico é indicado quando ocorre grande deformidade articular por degeneração e destruição óssea. As causas em cerca de 40% do ser humano e das pessoas que são acometidas com gota apresentam histórico familiar, o que nos permite afirmar que há uma influência genética significativa. Porém, outros fatores determinam a expressão da doença, como são relatados como relevantes, como a dieta, o consumo de álcool, o uso de algumas medicações, presença de outras doenças correlacionadas. Uma combinação de predisposição genética dos fatores de risco já identificados é que influenciam os mecanismos moleculares de metabolização de urato e inflamação induzida por cristais de urato. Contudo, a causa exata do excesso do álcool surúrico ainda é desconhecida. Então, alguns fatores de risco. O histórico familiar. Só um instantinho que tem gente entrando aqui. Estou só liberando. O histórico familiar. O sexo, em relação aos homens, tem muito mais tendência do que as mulheres. Mulheres após a menopausa, ingestão excessiva de álcool, uso de determinados medicamentos diuréticos, hipertensão, diabetes, colesterol alto, altos níveis de gordura corporal e artéria esclerosa. A dieta para gota é a seguinte. O cuidado na alimentação das pessoas por hiperuricemia deve ser uma prioridade, já que vários alimentos são fontes de prurinas que entram em formação do ácido úrico. Portanto, quem sofre com gota não deve consumir bebidas alcoólicas, principalmente cerveja, vísceras como coração de galinha, rim, fígado, moelas, miolo. Isso é cheio, gente, de urato. Peixes, frutos do mar, enlatados e conservas, defumados, carnes vermelhas e carnes gordas. Existem ainda alimentos e nutrientes recomendados que oferecem uma certa proteção contra o desencadeamento da gota e deveriam fazer parte da estratégia alimentar dos pacientes com maior risco, como vegetais, leite derivados desnatados, café, cerejas, alimentos fontes de vitamina D, como por exemplo as frutas cítricas. Então vocês estão vendo inclusive que a gota, artrite, que é um tipo de artrite, ela tem o fator genético por trás, mas também a alimentação. Quem tem o hábito de guia, já tem uma predisposição e se empanturra no churrasco, é churrasco de manhã de tarde e noite, é churrasco na segunda, na terceira, na quarta, na quinta-feira, na sexta-feira. A gota tem uma grande probabilidade de ser acometida por esse tipo de artrite, chamada de gota. Vamos aos nossos... Vocês conhecem alguém, a família de vocês que tem a gota, algum amigo, algum conhecido? Alguém conhece alguém com gota? Eu conheço bastante gente. Então a gota é uma doença dentro do grupo de artrites microcristalinas. Tem relação, como eu já falei, com a parte genética, com a parte alimentar, no caso dos uratos, no caso de alimentações proteicas. A gente tem a mania de só comer carne, só comer frango, só comer ovo. Está predispondo. Se existe uma predisposição familiar, é um facilitador. Então nós estamos vendo aqui na imagem, bem na capa dessa aula, falando da gota, ou seja, a inflamação da articulação no hálux. A deposição de urato nessa região. Isso é fácil, o exame utilizado é o exame de sangue, quando os níveis de ácido úrico estão elevados no sangue da pessoa. Mas parece bobeira, parece uma doença boa, mas não. Ela pode levar à deformidade e essa deformidade, em alguns casos, leva até a cirurgias. Então, o organismo humano é dotado de um sistema que participa na formação de cristais com os ossos e os dentes. Alguns cristais podem ser indesejáveis, sobretudo se localizados em articulações ou em tecidos moles. No caso da gota, é a deposição desses cristais nas regiões articulares, principalmente. Os cristais que se formam com mais frequência são o urato monossódico, o ácido úrico, a hidroxiapatita, o pirofosfato de cálcio e o carbonato de cálcio. O sistema imunológico é construído de proteínas inibidoras específicas para cada cristal indesejado, formado embora nem sempre consiga exterminá-los. Bom, se existe uma predisposição ao ser humano, familiar inclusive, ao ácido úrico, e você, sabendo do problema, você aumenta a ingestão de alimentos que possuam urato, urato monossódico, que é o mais comum, você está predispondo o seu organismo a esse tipo de problema chamado de artrite gotosa. Existe um grupo de doenças inflamatórias reumáticas causadas pela exposição desses pequenos e microscópicos cristais no interior de articulações e fora delas, denominadas artrites microcristalinas ou artropatias por cristais. Qualquer indivíduo, qualquer ser humano tem esses cristais no organismo, só que a predisposição daqueles que possam vir a ter um aumento de ácido úrico tem um percentual um pouco mais elevado e com alimentação inadequada, o consumo de álcool, principalmente cerveja, esse processo tende a aumentar. Dentre elas, as mais bem documentadas são a gota úrica ou artrite gotosa, a doença por deposição de cristais de pirofosfato de hidrato de cálcio, DDPC, e a doença por deposição de cristais de fosfato básico de cálcio. O nome gota se originou no termo latim guta, no século XIII, se acreditava que a doença poderia ser fruto do contato com gotas de um tumor maligno, não tem nada a ver. Essa é a visão no século XIII, onde a medicina não tinha esse desenvolvimento que nós temos hoje. Existe uma história na época de um imperador romano que andava pelo rio Tigre, e não sei se algum professor falou sobre isso, e ele teve contato direto com uma enguia, e havia um relato que esse imperador romano tinha, alguns tufos, tufos são esses inchaços que a gota nos mostra, são tufos ou tofos. Então esses tofos ele tinha nos pés, e em contato com essa enguia ele ficou curado. Bom, historinha, porque ninguém fica curado com um contato de 10 segundos, ainda mais que enguia forneceu a ele um choque elétrico, tá? Então são historinhas que existem, mas o relato era que esse imperador tinha gota, e o contato elétrico diretamente sobre a região o curou. Pra mim é papo a boi dormir, é historinha. No mesmo século XIII, na Europa, se acredita que os surtos dessa doença ocorriam devido a um veneno que se acumulava no interior das articulações, causando sintomas horríveis. Volto a falar, a medicina nessa época não tinha tanto desenvolvimento. Pra vocês terem uma ideia, tanto se fala da imperatriz, né? Da egípcia, né? Esqueci, eu tô ficando com Alzheimer, tô esquecendo as coisas. Cleópatra, né? Cleópatra, mas gente, morreu com 18 anos. Vocês veem como é que era, na verdade, a medicina da época. Qualquer contaminação levava a pessoa à morte. O nível de qualidade de vida, no ano de 1900, né? Ou seja, a expectativa de vida das pessoas nessa época, era de 29 anos, em média. No ano de 1900, não dá muito longe, não. Tem 120 anos atrás. Há 120 anos atrás, a expectativa de vida era de 29 anos. Hoje, a expectativa de vida já se aproxima dos 80. Então, vocês vejam que quanto a medicina evoluiu, quanto o ser humano evoluiu, quanto a tecnologia evoluiu, pra que a gente pudesse ter uma vida um pouco mais longa. Lógico, existe a medicação, existe a melhor qualidade na água, a melhor qualidade da medicina, da saúde em si, né? Então, tudo isso, apesar que existe ainda 2 bilhões de pessoas que não tem água tratada ainda nas suas casas. No Brasil, nós temos perto de metade da população que não tem água tratada em casa. É uma coisa mais complicada. Muito complicada. Na cultura grega, a gota era encarada como uma punição para os que cometiam o pecado capital da gula. Não está muito errado, não, né? Não está muito longe disso, não, do pensamento atual, né? Entre os vitimados com gota, nós falamos de Martin Luther King, Charles Darwin, Isaac Newton, Benjamin Franklin, entre outros, né? Martin Luther King era um ativista americano. Charles Darwin, pesquisador, biólogo. Isaac Newton, um engenheiro físico, inclusive. Benjamin Franklin, também engenheiro, foi o responsável pela eletricidade, inclusive, e o telefone, entre outros. A gota se caracteriza por um desarranjo no metabolismo das purinas, com manifestação clínica de hiperucemia, nível elevado de ácido úrico cérico, e ataques recorrentes de sinovite aguda, ou seja, inflamação, ou seja, a inflamação da bolsa sinovial, sinovite aguda, ocasionado pela deposição de cristais de urato monossódico nas articulações, principalmente na membrana sinovial e na cartilagem articular. Nos tecidos moles, poliarticulares, bainha sinoviais, tendões e ligamentos. Então, você vê, uma deposição de ácido úrico nessas estruturas, né? Bainha sinovial, tendão, ligamento, faz com que essas estruturas tornem-se inflamadas. E a gente sabe que essas estruturas ligamentares, elas têm pouca vascularização. E com a pouca vascularização, a chegada do sangue também, vai ser dificultoso o organismo de tentar reparar aquele tecido. Então, a própria reabsorção desses uratos será muito mais dificultosa do que em outras regiões do corpo. Também a deposição nos tecidos extraarticulares, no trato urinário, etc. Essa deposição em excesso também é um dos fatores também do aumento da quantidade de cristais nos rins, de cristais na bexiga, de cristais dentro da... de algumas bolsas no nosso organismo, tá? Então, esses pequenos cristais, né? O pessoal chama vulgarmente de deposição de cálcio. E a deposição de cálcio, eles vão se formando com umas calosidades de pequenos formadores que podem até ocasionar sangramento, ou até cirurgias, dependendo do tamanho, porque às vezes não tem condição de passar por certos canais. Depois de repetidas crises agudas, com intervalos mais ou menos longos, o quadro evolui para uma poliartropatia inflamatória, com deposição e acúmulo de cristais nas articulações e em outros tecidos. Geralmente, a doença, ela inicia por uma articulação e ela pode desenvolver para as outras, caso o tratamento não seja adequado e de uma forma boa, né? As medicações e o tratamento que deve ser utilizado. Pessoal, não precisa dar mais presença. Eu avisei na aula passada. O pessoal, acho que vocês não entraram em contato com o outro. Eu não vou ficar cobrando presença de uma coisa que é responsabilidade de cada um, tá? Não vou cobrar presença mais de ninguém. Não vou mesmo. Eu acho que o custo que vocês têm de estar sentado aqui num dia, gastando internet, gastando seu dinheiro para estar assistindo aula, não vou ficar cobrando de ninguém. Eu acho que é de cada um querer aprender. Não vou cobrar mais presença de ninguém. Não quer participar da aula? Você vê, eu falei isso semana passada, nós estávamos em média de 50 pessoas, eu estou com 16. É complicado. Bom, epidemiologia. Mas, cada um com a sua consciência. Como indivíduos do sexo masculino, uma incidência de 20 para 1, entre os 30, 60, 50, 60 anos de idade, em mulheres, a prevalência aumenta após a menopausa. Pesquisa recente mostra que 2 a 18% da população do mundo ocidental apresenta hiperuricemia. Lembrando que tudo que é superior a 1% é de alta incidência, segundo a Organização Mundial de Saúde. As antigas correlações com o elevado nível sociocultural e os hábitos alimentares não apresentam consenso. Atualmente, nem mesmo com fatores étnicos, geográficos ou climáticos. Ele não escolhe fator ético. Pode dar em pessoas brancas, amarelas, negras, não importa. Qualquer faixa etária, desculpe, qualquer tipo étnico. Faixa etária entre 30 e 50, um pouquinho mais, um pouquinho menos. As causas que levam o indivíduo a desenvolver gota foram divididas em primária ou idiopática e secundária. O motivo pelo qual alguns pacientes com taxas elevadas de ácido úrico desenvolvem os sintomas clássicos da artrite gotosa, enquanto outros que também apresentam taxas elevadas não desenvolvem a doença, ainda é desconhecido. Então, tem alguns autores falando também que existe o fator alimentar bem direcionado para isso e eu estive lendo até um artigo essa semana falando que com a Covid houve um aumento significativo de casos de gota em pessoas no Brasil. A incidência aumentou bastante, praticamente triplicou. As pessoas estão mais em casa, estão fazendo menos atividade física, estão se alimentando muito mais vezes em casa e não estão se movimentando. Esses cristais, na verdade, não estão sendo consumidos. O organismo não está reabsorvendo, então eles estão se depositando. Então, esses cálculos, os cálculos renais, os cálculos biliares, os cálculos que se depositam em bexiga urinária, por exemplo, é devido também a isso, ao orato. Tem uma relação direta. E as pessoas que têm esse problema têm que ter muito cuidado com certos alimentos que têm oxalatos. Falamos alguns agora, podemos repetir daqui a pouco. Principalmente os frutos do mar e peixes. Mas também tem carnes, tem alguns alimentos de frango, tem também no ovo, tem também no pimentão. Então, são alimentos que têm uma grande quantidade de oxalato dentro da sua estrutura. A gota primária ou idiopática representa 95% dos casos que está associado a causas hereditárias. A hiperulicemia é transmitida por um caráter autossômico dominante com alta incidência no sexo masculino. E sua causa pode estar associada a um erro no metabolismo proteico, manifestado por um defeito enzimático que leva ao aumento da produção de ácido úrico. Repetindo para quem chegou mais tarde, o exame de sangue dá para detectar se a pessoa está com os níveis de ácido úrico elevado ou não. Um defeito congênito pode provocar uma incidência das enzimas hipoxantina, guanina, fosforobocil, transferase e glicose 6-fosfatase. Ou ainda, responde por apenas 5% dos casos. E seu aparecimento está diretamente associado a uma doença específica que leva a um aumento da uricemia representada por leucemia, insuficiência renal, anemias, diabetes mellitus, hipertensão arterial, uso de drogas diuréticas em dietas hipocalóricas e hiperparatireoidismo. Então, essas são as doenças correlatas. O órgão regulador da excreção do ácido úrico é o rim. Por isso que há a deposição e a provável formação de cálculos renais. Por isso que a necessidade que nós temos de consumo de líquidos em grande quantidade. E é interessante que vocês façam esse cálculo. Esse papo que todo mundo tem que tomar 2 litros por dia é papo para o boi dormir. Você vai pegar o seu peso corporal hoje e vai multiplicar por 0,035 para saber a quantidade de líquidos que você deve fazer uso durante um dia. Então, vamos calcular só para ter uma ideia aqui. Imagina uma pessoa com 100 quilos. Se você multiplicar por 0,035, eu vou andar duas casas para o lado, ele tem que tomar 3,5 litros de água por dia. Então, esse papo que todo mundo tem que tomar 2 litros, não. Uns mais, outros menos. Isso tem relação com o peso corporal. Então, você pega o seu peso corporal atual, multiplica por 0,035 e essa é a quantidade de líquidos que você tem que tomar por dia. Água, sucos, leite, isso aí depende de cada um. Então, nós sabemos que o rim é o nosso regulador e o nosso filtrador também desses uratos. Urato é facilmente eliminado pelo rim em quantidade normal de 600 a 700 miligramas dia nas dietas normais. Como é facilmente solúvel na água, ele é excretado normalmente na urina. Por isso, do consumo de líquidos em torno de 2, 3, 4 litros, dependendo da pessoa e o seu peso corporal, que nós temos que ter dia a dia. Em um indivíduo normal, um terço do ácido úrico é degradado e excretado pelo intestino e dois terços pelo rim. Então, nós temos dois órgãos que são responsáveis por eliminar esses uratos, os rins e o intestino grosso. O indivíduo que, por muitos anos, tem sua taxa de uricemia aumentada, apresenta grandes chances de desenvolver cálculos renais, como eu falei já, antes mesmo de iniciar um quadro de artrite gotosa aguda. Então, se algum de vocês já teve um quadro de eliminação, de formação ou de repetição de cálculos renais, coloque o pezinho atrás, vai averiguar na família se alguém tem esse problema, porque você entrou no seu fator genético agora por trás. Pergunto agora, alguém já teve, eu já tive cálculo renal, deve ter uns 10 anos atrás, mas eu me cuido bastante hoje, estou tendo mais atenção, apesar que na minha família ninguém tem problema de ácido úrico. Algum de vocês tem esse fator? Alguém na família? A gente tem que estar atento, gente. As doenças estão na família, não estão na gente, não. Ela vem com a gente. Ela vem através da gente. E aí, gente, alguém tem esse problema? Já teve problema de cálculo renal? Não. Dói muito. Professor? Alguém quer falar? Professor? O meu esposo que teve. Um instantinho. Ele ficou muito ruim. Espera aí. Meu som está baixo. Espera aí, só um instantinho. Pode falar agora. O meu esposo teve. Ele ficou muito ruim. Mas foi cálculo renal ou uremia alta? Não, foi cálculo renal. Gente, sangra. Para vocês terem uma ideia, um cálculo renal, para que ele consiga passar pelos ureteres, ele tem que ser um tamanho... Sua mãe também. Sua mãe também? Então, já bota o pezinho atrás. Sim. Já bota o pezinho atrás. Já bota o pezinho atrás. Já começa a se organizar para fazer exame. Olha, eu tenho um caso na família de cálculo renal. A minha avó também já teve. Então, isso tem que começar a averiguar. Tem que começar a averiguar. Tem alguém na família que teve esse problema e tal, eu gostaria muito de fazer os exames, de exame de sangue, para saber se eu tenho uma predisposição ácido úrico elevado, porque eu já tive na família pessoas que eliminaram cálculo renal. E o cálculo renal, ele não é bonitinho, redondinho, não. Ele é como uma estrela cheia de ponta. Ou ele é um bastão. São as duas formas. Ou ele é em forma circular, ou ele é em forma de bastão. A pior forma é a forma circular. A forma circular, por quê? Ela é cheia de pontas, parecendo uma estrela. Então, com as vezes o tamanho dela é um pouco maior, ou mesmo menor, ela vem passando pelo trajeto do ureté e dentro do ureté tem vasos sanguíneos e tem sistema nervoso. Como há vasos sanguíneos e sistema nervoso, como ele vem arranhando por dentro desse trajeto, sangra porque ele rompe vasos. e dói porque o sistema nervoso está presente. É considerado a segunda pior dor que existe. Ou seja, a transposição desse cálculo renal pelo corpo, quando a gente vai expelir. É pronto. Professor, no dia que aconteceu de sair assim, aí eu estava, nossa, é horrível mesmo. É horrível. Sangra. Eu fiquei desesperada. porque eu nunca tinha visto, né? Mas, no caso, o meu filho teria que fazer esse exame, ele tem 16 anos. Sabe por que é bom? É sempre, a gente tem que pensar sempre o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, a medicina não tem que ser preventiva? Sim. Então, estou me prevenindo. Você está prevenindo sua família, está prevenindo seu filho a um futuro problema. Então, a gente está agindo na fase primária da saúde. É prevenção. Então, é muito mais fácil você começar a tratar desde cedo do que você deixar o problema acontecer e gastar muito mais. Eu não tinha pensado nisso, professor. Eu vou... Sempre temos que pensar. Sempre temos que pensar. sempre temos que pensar. Por isso que eu falo sempre, olhem para trás. O que é olhar para trás? É olhar a família. Olhem os pais, olhem os nossos avós. A gente tem que olhar para trás. Olhar para trás é quer dizer, vamos olhar a família, vamos olhar a nossa genética. A nossa genética, nós estamos trazendo tudo isso. O lado bom e o lado ruim. Tudo que é bom e tudo que é ruim está vindo na genética. Alguém falou alguma coisa aí? Não? Então, eu tive que estar internado, inclusive, para fazer, para expelir esse cálculo renal. Eu tive que ficar internado. plazio na veia, fiquei, eu fui no, eu fiquei no Quintador. Cheguei lá, era mais ou menos umas 11 da noite, fiquei até as 6 da manhã. Fiquei internado, tomando soro na veia, plazio, para fazer, na verdade, o relaxamento, para expelir. Expelir. Foi expelida. Mas hoje, eu me cuido muito mais. E o indivíduo normal, um terço do ácido úrico, repeti aqui, é degradado, expetado pelo intestino e dois terços pelo rim. O indivíduo que, por muitos anos, tem sua taxa de uricemia aumentada, apresenta grande chance de desenvolver cálculos renais, mesmo antes de iniciar um quadro de artrite gotosa aguda. Então, é o cuidado que eu falei em relação à família. Se alguém na família, ou algum de vocês, já teve problema de cálculo renal, cuidado, porque a evolução disso pode ser o aumento da uricemia, que é o caso da artrite gotosa gota, que é um caso debilitante. O ácido úrico se encontra em altas taxas no organismo quando há hiperprodução desses cristais. Excreção superior a 600mg de ácido úrico ou hipoexcreção. Ou seja, valores inferiores a isso você pode ter uma deposição. Valores superiores, ótimos. 670 em média por dia. Menos que isso, você tem deposição, não tem excreção. Os sinais de urato são solúveis à temperatura de 37 graus Celsius. Quanto mais calor, melhor. Porque você tem dilatação e tem eliminação. Mas tem a facilidade de depositarem-se em tecidos de estruturas articulares periféricas. provavelmente pela temperatura mais baixa nessas regiões se tornando menos solúvel. Inclusive, no Brasil, é mais comum pessoas com ácido úrico do Rio de Janeiro para baixo. Mais incomum do Rio de Janeiro para cima. Quanto maior a temperatura, mais fácil é a eliminação. Quanto menor a temperatura, mais difícil. Então, tem relação também climática também com a alimentação. Você vê, é fácil identificar. Qual é o alimento mais consumido no sulista? Fácil. Qual alimento o pessoal do sul se consome mais? Carne. Chimarrão? Carne. O chimarrão, na verdade, eles tomam para ajudar na digestão. Mas é carne vermelha. E carne vermelha, é cheia de urato. É cheia de urato. Então, por isso, dois fatores aí. Consumo excessivo de carne vermelha, temperatura baixo. Difícil eliminação. Então, nós estamos repetindo o que está acontecendo aqui. Carne vermelha, difícil eliminação devido ao consumo excessivo de carne vermelha. Outros fatores podem facilitar a precipitação desses cristais nos tecidos articulares e extra-articulares, tais como redução do pH, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, traumas ou microtraumas, infecção, obesidade, jejum ou dietas hipocalóricas. Olha só, vem o engraçadinho depois e fala assim, mas caramba, quer dizer que ingestão de bebida alcoólica, principalmente a cerveja, é ruim e, pô, a cerveja é diurético e não vai eliminar? Não, você tem a predisposição genética. Não adianta querer dar esse de espertinho, tem um espertinho que vão falar isso, mas eu tomo cerveja porque é diurético. Cirurgias, estresse emocional, olha aí, outra doença relacionada a estresse emocional, exposição ao vento e ao frio e uso de medicamentos como diuréticos e salicilatos. Todo diurético, todo diurético, vou repetir, todo diurético, ele tem limites, a não ser que o diurético seja prescrito para pessoas com problemas cardíacos, porque o diurético para o cardíaco é para diminuir a quantidade de líquidos circulantes. Se diminui a quantidade desses líquidos, o coração faz menos esforço. Por isso que pessoas que têm problemas cardíacos tomam diuréticos. A deposição de cristais gera uma intensa reação inflamatória que em médio prazo promove degeneração articular. Então a gota para essa bobeira não é, é um quadro degenerativo. Então é um tipo de artrite que se torna um processo artrótico e com comprometimentos, podendo levar à cirurgia. Os cristais livres no líquido sinovial induzem a liberação de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas enzimas proteolíticas e fatores quimiotáticos, bem como ativação do sistema de complemento. Essas enzimas prostaglandinas, que existem outras, os leucotrienos, as itromicinas, então são várias enzimas que são causadoras de dor, de quadro inflamatório, inclusive. Então o organismo, quando você consome excesso de líquidos, água, sucos, você consegue eliminar isso. Evite, por exemplo, não estou dizendo para ninguém parar de tomar cerveja, quem gosta de tomar sua cerveja deve tomar, é o excesso. Tudo nas doenças é o excesso, é o que você faz em excesso, como os diuréticos, como o excesso de carne. Não é que você não possa ir para o churrasco, pode, mas tem gente que se empanturra de carne todo dia. Você vê, a menor incidência de ácido úrico no mundo é no Japão e na China. Por quê? O consumo maior deles, qual é? Peixe. Ah, mas você acabou de dizer que o peixe tem urato. Tem, mas a carne vermelha hoje, pela própria disposição, e como o boi está sendo gerado, você vê, um boi para abate, para engordar naturalmente, se não for feito nada, ele demora em torno de cinco anos. Ele vai engordar, ele vai crescer naturalmente, cinco anos. Hoje, com as tecnologias que são feitas, o boi é abatido em um ano e meio. O que estão fazendo para esse boi? Estão botando ele para fazer musculação? Não, estão injetando hormônio e esse hormônio vem para a gente. E sabe-se que estressa os animais hoje quando o consumo que nós estamos cada vez mais aumentando, as pessoas estão consumindo mais carne, mais frango. É ruim? Não, não é ruim. O problema é a quantidade que se consome. Você vê, para vocês verem, o frango, por que o frango come muito? Porque eles ficam com a luz acesa a noite toda, lá onde eles estão criando os franguinhos, tocando música a noite toda e comida. Você quando está estressado, o que você faz? Você come. Quando você se irrita, você come. É doce, é comida. Então, eles engordam os animais estressando os animais e esse estresse acaba passando para a gente quando eles começam a liberar muito hormônio. Além do hormônio injetado, também a liberação de hormônio. Por quê? O boi, quando vai para o abate, o medo que ele sente, quando ele entra para ser abatido, ele libera hormônios em grande quantidade. O Paul McCartney, o ex-Beatle, ele fala, se todos vissem o que é o abate de um animal, principalmente a de carne, de gado, ninguém comeria carne. Se vocês vissem como é abatido um animal, ninguém comeria carne. Tudo bem, o cara é vegano e ele tomou essa atitude quando ele foi a uma batedora na época e parou de comer carne e nunca mais comeu. Mas é um fator, os animais estão sendo estressados. Um frango para abate leva oito meses, está levando dois meses para abate, gente. Então estão estressando os animais, botando música, botando desacordados, se alimentando, engordando rapidamente e isso está vindo tudo para a gente. Esses cristais são fagocitados e degradados. No entanto, os cristais conseguem facilmente romper as membranas dessas células, liberando seu conteúdo enzimático, as proteases. Para o interior da articulação, após o fagossomo, ou seja, lembrando que as células fazem fagocitose através de apedese, eles abraçam aquela estrutura, jogam para dentro da célula e vai ser digerida. Essas enzimas promoverão a degeneração mais acentuada da articulação. Com a fagocitose e a gradual degradação dos cristais, a crise inflamatória diminui de intensidade a crise autolimitada. Outra teoria considera a possibilidade do processo inflamatório intenso local gerar aumento na temperatura na região articular, facilitando a solubilidade dos cristais de urato monossótico no líquido sinovial. Vamos ver aqui o que acontece na verdade de uma forma mais química. A superprodução de ácido úrico com excreção normal gera superprodução de ácido úrico com aumento da excreção. Existe uma produção normal de excreção deficiente, ou seja, a pessoa não absorve acima de 600 miligramas dia, menos do que isso. Tudo isso gera um aumento do ácido úrico do líquido sinovial e no plasma, ou seja, o quadro inflamatório dentro das articulações. Há uma diminuição da solubilidade do ácido úrico, há uma formação de cristais de urato monossótico no líquido e na membrana sinovial, eles vão se depositando gradativamente, e esse depósito vai formando uma capa, vai se solidificando, tornando cada vez mais rígido, afagou-se torno dos cristais por células de defesa. Há a tentativa do organismo de tentar retirar essa formação, essa deposição desses cristais. E existe uma liberação de mediadores inflamatórios, como vocês viram os proteoglicanos, as prostaglandinas, leucotrienos e enzimas lisossômicas de fases quimiotáticas, ou seja, tentativa do organismo de minimizar o quadro inflamatório local. Estágios clínicos. Hiperuricemia assintomática, estado de hiperuricêmico. Se caracteriza pela presença de níveis elevados de ácido úrico, produto do catabolismo das purinas, nos líquidos corporais com níveis acima de 7mg por cada 100ml. Isso são os valores apresentados no exame de sangue que são detectados. Então valores superiores, iguais ou superiores a 7mg para cada 100ml de sangue são valores elevados. Artrite gotosa aguda, não é gostosa, é gotosa. Esta fase se caracteriza por reação inflamatória normalmente monoarticular, de sintomatologia intensa e de manifestações rápidas e súbitas. Então, artrite gotosa aguda ataca primeiro uma articulação, por isso que ela torna-se chamada de aguda, mas ela pode ser poliarticular, se não tratada adequadamente. Esta fase se caracteriza por uma reação inflamatória normalmente monoarticular, de sintomatologia intensa e manifestação rápida e súbita. As articulações periféricas mais afetadas são as primeiras metatarsofalangianas, as interfalangianas de mãos e pés, as metacarpofalangianas, os joelhos, tornozelos e os punhos. A dor articular referida é espontânea e de grande intensidade, em especial durante a noite, associada diversas vezes à febre, porque é um quadro inflamatório, astenia e prostração. A pessoa fica prostrada, parada. A crise aguda da gota perdura entre 7 a 10 dias, varia de pessoa a pessoa, já tive casos de 15 dias com pessoas com 15 dias. À medida que a doença evolui, os ataques tendem a repetição com maior frequência e serem prolongados. logo após uma crise aguda, pode ocorrer descamação epidérmica, por quê? É um quadro inflamatório, vai haver o volume, um edema naquela região, a pele é distendida, e distendendo a pele, quando você volta ao desinchar, a pele fica totalmente frouxa, há uma descamação e uma nova deposição de pele nova. Tipo de gota chamado de intercrítica. Os pacientes com gota permanecem assintomáticos, por tempo variável, após os primeiros ataques agudos. A pessoa tem gota, mas não sabe porque não sente dor alguma. Alguns podem apresentar uma única crise durante a vida. No entretanto, a grande maioria dos indivíduos terá uma segunda crise em menos de um ano. Então, é para você diferenciar o tipo da gota aguda para a intercrítica. Gota tofácea crônica, essa é a mais comum, tá? Esta fase se caracteriza pelo aparecimento, essa é a fase, na verdade, pelo aparecimento de poliartrite crônica, ou seja, várias articulações vão ser acometidas, com ataques agudos, mais raros ou suaves. Em qualquer articulação pode ocorrer rigidez articular, olha só como é que é parecido com artrose, por isso que eu falei, é um quadro inflamatório que pode causar, evoluir para um quadro degenerativo, né? Isso é uma característica da artrite reumatóide, é uma característica das osteoartroses, rigidez articular, rigidez matinal, deformidades, né? Artrose tem deformidade, artrite reumatóide tem deformidade, e sinais de degeneração, cristais cistos simétricos no osso periarticular, osteofitose e lesões. Outro estágio, gota tofácea crônica, podem surgir complicações sistêmicas como lesão renal, por causa da deposição e não reabsorção, hipertensão arterial pela não eliminação desses líquidos, aumento de líquidos circulantes, aumento da pressão arterial e acidente vascular encefálico. O quadro de poliartrite se associa ao aparecimento de tofos, são os inchaços, que são massas de cristais normalmente indolores, circundadas por intensa reação inflamatória. Os tofos podem se depositar em tecidos subcutâneos, articulares e periarticulares e podem ser observados com frequência sobre cartilagens, membranas sinoviais, tendões, bolsas sinoviais, como as patelares e a olecraniana e ligamentos. É muito comum você ver a pessoa com aquele tofo enorme na região do cotovelo, no joelho, é muito comum. podem ainda se encontrar na face dorsal das mãos, já vi uma pessoa uma vez com a mão que fica desse tamanho, ou dos pés, nas pálpebras, isso eu nunca vi, na língua, nas pregas vocais, nos rins, você quer ver que a deposição pode estar em qualquer local, tá gente? Nas cartilagens nasais, na horta, no miocarde e nas válvulas cardíacas, aí são casos mais graves. Em etapas mais avançadas, pode ocorrer a deposição de sais de cálcio nos tofos, os tofos são aqueles locais inchados. Os tofos mais superficiais podem ulcerar, gerando uma substância branca que lembra pó de giz molhado com eventual risco de infecções. Vai abrir, o local fica aberto, o local está inflamado, é fácil de causar uma inflexão local. A gota tofácea está diretamente relacionada ao nível sanguíneo de ácido úrico e ao tempo de duração da doença. Quadro clínico, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Edema, aumento da temperatura local, aquela história de dor, calor, rubor, edema, é característico, pele avermelhada e brilhante no local e ao redor e hipersensibilidade. Ou seja, a vermelhidão é pelo edema, o volume é pelo inchaço do edema, a sensibilidade ao toque e a dor, a temperatura quente no local e aquele edema formado, dor, calor, rubor, edema. E dificuldade, lógico, o local está inchado, você tem dificuldade de movimentação, de função da articulação. Podia fechar o microfone, por favor? Dor referida pelo paciente como entorce ou como se a água muito gelada estivesse sendo colocada na articulação. Quadro clínico dura de 2 a 10 dias aproximadamente sem tratamento, podendo evoluir até 15, febre, mal-estar e calafrios, osteoartrose secundária, eu falei que a evolução de uma artrite do tipo gota pode evoluir para uma osteoartrose, descamação epidérmica, ao final do inchaço. O diagnóstico, o paciente com gota geralmente do sexo masculino de meia-idade, entre 30, 50, chegando até os 60, obeso, com relato de maus hábitos alimentares, história familiar de gota, queixança e dor articular de início noturno e súbito em uma única articulação. São essas características aqui, tá? É bem característico da gota. Pessoa de meia-idade, de sexo masculino, com problemas alimentares, né? De hábitos alimentares inadequados, né? Aquela pessoa que adora comer pele de frango. Pele de frango é cheio de urato. A gente que adora, né? Aquela pelezinha, né? Torrando para comer aquele troço. Aquele é gordura pura. Inclusive, é cancerígeno, tá? A pele do frango é cancerígeno. No entanto, com poucas exceções, qualquer distúrbio articular é capaz de se apresentar inicialmente com uma monoartrite. Doenças tipicamente poliarticulares podem ter monoartrite aguda como quadro inicial. Então, artrite, no caso, osteoartrose, também pode estar contida. Por isso que o exame de sangue é o nosso determinante. Já diferente, por exemplo, na artrose, nas osteoartrose, na artrite reumatoide, o fator sanguíneo não é tão determinante. O acometimento de estruturas adjacentes às articulações como ligamentos, tendões e bursas podem facilmente confundir o avaliador em relação ao quadro de monoartrite. Pode decorrer ainda, embora raramente, a coexistência de outra doença reumática com manifestações semelhantes como é o caso da artrite reumatoide. Por isso que eu falei que eles estão muito parecidos. Você tem rigidez matinal, dor articular que perfaz por muito tempo. Só que a artrite reumatoide, diferente, por exemplo, da gota, a dor é mais pela manhã. Eles têm dor de manhã e mais intensa à noite. As artrites infecciosas podem ser facilmente confundidas com gota e apenas a análise do líquido sinovial poderá tirar dúvida. Então, um outro diagnóstico que pode ser utilizado é a punção. O que é a punção? A punção é a colocação de uma agulha na articulação e a retirada do líquido sinovial. Esse líquido sinovial não pode estar diferente de uma forma incolor. O líquido sinovial é totalmente incolor. Se alguma coloração estiver presente, algum quadro inflamatório existe naquela articulação. Isso é fácil detectar. O líquido sinovial se apresenta turvo de baixa viscosidade com padrão tipicamente inflamatório e fica leitoso. uma cor leitosa com leucocitose e teste de velocidade de hemossedimentação aumentada. O uso do microscópio eletrônico tornou possível a visualização dos cristais de monourato de sódio dissolvidos no líquido sinovial. É a deposição. A hiperuricemia é um sinal marcante nos episódios agudos da doença. No entanto, a presença isolada de hiperuricemia não permite classificar o indivíduo como gotoso, mas sim como hiperuricêmico. A dosagem de ácido diúrico no sangue e urina. Os exames, ok? Hemograma, lipidograma, glicemia, prova de atividade inflamatória. Pesquisa de cristais de líquido sinovial por meio de punção. Falei agora há pouco. E biópsia dos tofos. Com a própria agulha pode ser colocada, manipulada, retirada um pouquinho do material para ver a concentração de urato naquele pedacinho dessa biópsia. Então, basicamente, o exame laboratorial, exame de sangue, contido do hemograma, lipidograma, glicemia e prova da atividade inflamatória. Ócido úrico presente na urina. A pesquisa do líquido sinovial e a biópsia dos tofos. Os principais sinais radiológicos observados na gota em estágio mais avançados são erosões cartilaginosas, erosões ósseas ou pequenas lesões destrutivas no osso subcondral, ou seja, o periósteo. Calcificações periarticulares, diminuição do espaço articular, osteopenia, ou seja, diminuição da concentração de cálcio, anquilose em algumas articulações. Anquilose nós vimos na espondilídea de anquilosante, mas aqui anquilose de outras articulações e os tofos, que são os edemas nas regiões articulares. A deposição de cristais nos epífises ósseas em forma de tofos gera em fases mais avançadas da doença. Imagine isso acontecendo cedo, no jovem. Então, aqui os tofos que aparecem, olha só, os tofos na parte superior da mão, no dorso da mão, entre a articulação metacarfalângica e aqui entre as interfalângicas. Esses são os tofos, parecem umas espinhas grandes, aumentadas. Isso aqui é muito feio, gente, muito feio. Vocês vejam que os locais ficam até desbranquiçados. Há um rompimento de tecido, inclusive. Olha como é que está o raio-x. Parece fratura. perda de tecido ósseo. Lesão de ligamento que gera esse problema que é articular, como se fosse uma luxação provocada. Você vê que está faltando osso aqui. Está faltando osso aqui. Olha como é falta osso aqui. Falta osso aqui. Falta osso aqui. O organismo, o orato, ele acaba causando essas deposições e a degeneração dessas estruturas ósseas. Tratamento. A abordagem engloba substancialmente prescrição de medicamentos anti-inflamatórios como a coltitina é o mesmo remédio utilizado na espondilíntia e quilosante entre outros. E ou uricorredutores orientações quanto a redução gradual de peso atividade física tem indicação aqui. Dieta hipocalórica sem a utilização de uratos a excérise dos tofos ou seja pequenos cortes são dados para a eliminação desses tofos. as medicações empregadas nos dias atuais são eficazes no combate à dor e à inflamação. Antes do aparecimento dos medicamentos uricorredutores 50% dos pacientes evoluíam para a formação de tofos. Com o tratamento específico esse percentual caiu próximo a 17% praticamente em 3 ou 4 vezes mais. Com o uso de drogas redutoras de ácido úrico a dieta pobre em purinas não precisa ser drástico mas sempre se faz necessário. Quando a gente fala de drástico é para você não retirar totalmente você reduzir mas não tirar totalmente. Nas refeições de redução de bebidas fermentadas e alcoólicas principalmente a cerveja aqui fala também do vinho do café da chá ou seja líquidos contidos com muita cafeína bebidas destiladas estão falando de whisky de outros destilados certos peixes como manchova salmão e sardinha estão cheios de cálcio oxalatos frutos do mar estão falando de camarão de lagosta vísceras de frango principalmente isso é cheio de oxalato causa um mal danado a gente adora comer isso conservas defumados lentilha espinafre couve-flor carne e ave você vê que a lentilha o espinafre a couve-flor eles são muito utilizados para pessoas que tem baixa concentração de cálcio pessoas que foram fazer exames e tem problemas por exemplo de osteopenia e osteoporose tem que fazer consumo excessivo de espinafre couve-flor tudo que é muito verde mas para esse caso aqui é contraindicado fisioterapia as consequências dos episódios de artriz gotosa podem ser gradualmente negativadas seja em nível postural o proprioceptivo seja funcional imagina a pessoa com o inchaço daquele enorme na mão como é que fica a sensibilidade dele perdida perdida seja de forma funcional como a marcha por exemplo um caso de um tofo no tornozelo ou no hálux e na fase aguda o paciente necessita de repouso e intervenção pela fisioterapia nessa etapa o objetivo é a redução do quadro álgico e o controle do processo inflamatório então é importante aqui por exemplo a elevação do membro pela ação da gravidade auxiliar na absorção desses líquidos naquele edema formadores do tofo tá lógico que os anti-inflamatórios via orais já foram prescritos pelo médico e você pode até de repente fazer algum tipo de drenagem manual para ajudar na reabsorção desses tofos as consequências dos episódios de artrite gotosa podem ser gradualmente negativas seja em nível posto já falei isso aqui tá repetindo tô botando o slide dobrado crioterapia o gelo tem se mostrado eficaz para diminuir a dor e a inflamação da gota na fase aguda no entanto estudos precisam ser realizados no intuito de observar os efeitos da crioterapia sobre as alterações de solubilidade no líquido sinovial e de precipitação de cristais tá é eu já li de umas quatro autores três falando que são a favor e um falando que é contra o uso do gelo bom vamos raciocinar pelos dois lados o gelo nós sabemos que ele na verdade ele bloqueia o quadro inflamatório ele não tira o quadro inflamatório ele bloqueia o quadro inflamatório para não evoluir mas o frio também ele é um vasoconstritor por um período nos 22 minutos iniciais ele é vasoconstritor e dos 22 minutos em diante segundo estudos ele é vasodilatador relativo mas foi dito agora antes que eu falei que o frio em si ele diminui a reabsorção desses cristais então o que fazer diminuir o tempo da aplicação do gelo não observar mais fazer a aplicação caso eu use o gelo observar mais veja a reação do paciente veja aquele processo inflamatório onde você colocou o gelo reduziu ou não ah como eu sei disso gente até uma fita métrica você pode usar coloca uma fita métrica ao redor do tofu coloca o gelo sei lá de 5 em 5 minutos 10 em 10 minutos vai lá e mede novamente se houve redução ótimo mantenha se não houve redução às vezes até aumento tira fora o gelo então a gente tem que estar observando ninguém reage igual ao outro vamos parar com esse negócio de parece que é receita de bolo não é receita de bolo cada indivíduo reage de uma forma diferente tem certos tratamentos que dão muito bem pra um e não dá nada pro outro por isso que o fisioterapeuta tem que ter um leque de coisas na mão um leque de possibilidades na mão pra tratar o indivíduo parece mais sensato até o momento fazer uso de modalidades frias de efeitos mais superficiais como compressas e turbilhões frios a compressa fria você pode pegar uma bacia colocar algumas pedrinhas de gelo água gelada coloca lá uma toalha um pano torce coloca sobre o local dois minutos retira novamente emerge esse pano torce novamente coloca no local dois minutos retira esse é um tipo de modalidade é um efeito mais superficial né desde que a sensibilidade cotânea do paciente permita eu falei vai observando vai fazendo a aplicação e vai olhando o que está acontecendo ali iontoforese corrente galvânica direta contínua de baixa voltagem o íon lítio é citado como agente terapeuta no tratamento das crises gotosas a iontoforese é um tipo de aplicação utilizada pela corrente galvânica onde você faz uso de medicamentos e esses medicamentos você pode pedir como está citado aqui embaixo o salicilato e a hidrocortisona em farmácia de manipulação e no líquido que você compra vem descrito na 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 papeletazinha qual é a polaridade do medicamento se ele é positivo se ele é negativo ou ele é se é anfótero anfótero é neutro ele pode agir no polo positivo ou agir no polo negativo tá o salicilato e a hidrocortisona também pode ser empregado no tratamento da inflamação tá você pede para manipular esse tipo de tratamento de líquidos né esse medicamento e coloca na esponja tá no mesmo polo que você vai usar né se por exemplo o salicilato o salicilato ele é positivo se você usar o salicilato você vai colocar no polo positivo por quê pela lei do FEI polos de mesma de mesma ação são repulsantes eles repulsam se eu colocar num polo negativo em vez de ele repulsar para o corpo do paciente ele vai ficar aderido lá no na esponja não é isso que a gente quer a gente quer colocar para dentro do corpo do paciente passar pela pele e agir no local repouso e talas para posicionamento poderão ser empregados nas situações em que a dor é muito intensa e qualquer movimento gera desconforto com o paciente cabe ao fisioterapeuta prescrever o tipo de órtese e o tempo de utilização essas são chamadas calhas noturnas para melhor posicionamento das articulações então são as calhas de posicionamento para evitar que haja as rigidez dentro de uma posição mais neutra possível existe para membros superiores existe para membros inferiores você vê que aí você acopla a mão da pessoa existem velcros a mão tem uma mobilidade ela não fica totalmente rígida mas ela fica perto de um padrão normal ultrassom em condições reumáticas inflamatórias agudas é recomendado para a facilitação da introdução de medicamentos anti-inflamatórios nós chamamos isso de fonoforese a hipersessibilidade cutânea pode restringir da sua colocação quer dizer a pessoa está com dor no tofo ah mas eu não quero fazer sobre o tofo faz ao redor dele por quê? a gente sabe que quando a gente faz todo o trabalho ao redor de um quadro inflamatório de um problema eu estou melhorando ali a chegada de células de reparação de células anti-inflamatórias que vão tentar melhorar aquele quadro ali então se não dá para fazer sobre o tofo faz ao redor dele não há problema nenhum faça ao redor do tofo nas fases intercrítica o ultrassom pode ser empregado no método subaquático antigamente hoje não tem mais antigamente você tinha o cabeçote e você tinha o redutor de cabeçote ele era um cone que você fixava na ponta do cabeçote ele ficava com um espaço desse tamaninho pequenininho então aquele cabeçote desse tamanho ficava um espacinho desse tamaninho então você concentrava a ação do ultrassônico aí o que você fazia você pegava uma luva dessas que você usa enchi ela de água ou um plástico que não vazasse a água colocava sobre a região e fazia a aplicação sobre esse método chamado de método subaquático ou também poderia ser feito você colocar a mão do paciente dentro d'água colocar o cabeçote e fazer toda a aplicação com a mão imersa com o cabeçote pode ser feito? pode o objetivo de auxiliar a redução da rigidez articular e reparação dos tecidos agredidos o TENS utilizado quando é necessário o alívio rápido do quadro álgico o método convencional que é um dos quatro formas que o TENS tem parece ser mais indicado nesse paciente porque o TENS convencional te dá uma analgesia entre seis a oito horas a prescrição de uso domiciliar durante o quadro inflamatório é interessante mobilizações passivas após crises inflamatórias sucessivas a articulação tende a apresentar alterações no âmbito proprioceptivo ou seja a sensibilidade fica alterada e dá amplitude de movimento pelo inchaço visto que a cápsula articular e outras estruturas internas passaram por um período de intensa agressão ou seja a deposição grande de urato faz com que haja diminuição de amplitude articular e a deposição na cápsula articular isso causa muita dor e dificuldade de movimento os exercícios passivos podem auxiliar o paciente a superar a fase imediata no pós-crise permitindo a regressão da dor e da rigidez residual trações manuais passivas o fisioterapeuta deverá abordar esse paciente nas fases intercríticas como se estivesse um quadro degenerativo as osteoartroses pois quanto maior o número de crises pelos quais o paciente passa maior o desgaste e a deterioração degeneração de estruturas interarticulares como as cartilagens e a membrana sinovial eu falei uma artrite evoluindo para uma artrose os efeitos terapeutas das trações manuais ou as pompagens relacionam-se na melhora da nutrição articular por diminuição da coaptação articular ou seja você faz trações e massagem tração e massagem e gradual diminuição da resistência tensa das estruturas conjuntivas periarticulares a marcha normalmente está alterada nesses pacientes sobretudo na fase de impulsão porque quem termina na verdade o movimento da marcha é o extensor longo do hálux e o dedo geralmente está com tofo inchado o apoio frequentemente se encontra alterado o uso de pranchas de equilíbrio o balancin as bolas e a cama elástica parece ser adequada para o treino de equilíbrio e para a percepção de membros inferiores para melhorar a sensibilidade novamente das estruturas de membro inferior instituído o tratamento e vencida a crise a profilaxia se impõe com medida permanente para que isso ocorra o paciente deve ser devidamente orientado a alimentação os exercícios e o consumo de líquidos aumentado durante o dia evitando os destilados cerveja etc aberto a perguntas e dúvidas vou cantar aberta perguntas e dúvidas professor aquela eu acho que a primeira imagem que o senhor mostrou que é no pé no alus a pessoa acaba caminhando diferente por causa daquilo sim foi o que nós falamos agora no final a dificuldade que ele vai ter deixa eu ver se eu bato ela de novo para você ver aí você não tem o movimento quando você apoia o que acontece o dedo faz isso se está inchado ele vai comprimir o local vai causar dor então a pessoa começa a pisar tipo no calcanhar só o apoio fica só no calcanhar no máximo no médio ao pé fica só em retropé pergunta gente perguntas dúvidas nenhuma nada todo mundo entendeu tudo está tudo no silêncio com que atividade física pode melhorar os sintomas qualquer tipo de atividade física evitando impacto como a gente tem um quadro de inflamação que está se exaurindo que está terminando e há uma possibilidade de um quadro artrótico vamos pensar em piscina vamos pensar em piscina o que você diminui é o impacto sobre as articulações e trabalha a resistência cardiovascular articular muscular e assim por diante então a gente pensa em piscina tudo que você pensar quando existe um traumatismo que cause comprometimentos articulares pensa em diminuir a carga sobre as articulações água piscina hidroginástica hidroterapia natação qualquer tipo de atividade que a pessoa possa fazer dentro d'água ok Juliane alô ninguém pergunta nada gente vou encerrar então ninguém está perguntando nada posso encerrar então pode tranquilo alongamentos de trabalho para melhoramento de circulação é bom gente alongamento eu acho que ele é bom eu acho que em qualquer momento ele serve como prevenção o alongamento serve como tratamento o alongamento serve como trabalho muscular o alongamento ele é bom em qualquer motivo a não ser que o cara tenha uma fratura aí não dá né mas alongamento serve em qualquer momento alongamento é preventivo a lesão todo tratamento se você começar com um trabalho de alongamento além de você estar prevenindo um problema futuro você está aquecendo aquela musculatura também porque existe o fator de contração antagônica quando você realiza o alongamento quando você está alongando por exemplo um quadríceps tá os isquiotibiais entram em contração é o reflexo é o reflexo natural chamado de reflexo de tiramento pode ser feito? pode a pompagem que você você se você transforma uma atração com um com uma massagem um deslizamento você pode ali fazer um alongamento por que não? se você está melhorando a a textura e a estrutura articular você pode usar um alongamento limitando a parte áudica dele é até aquele ângulo ótimo é até ali que ele tem que ir ali é o limite dele mais nada gente só isso alguém ficou assustado com a alimentação aí? os excessos? que podem gerar o problema ou tem gente aí lambendo os beiços por causa de uma pele de frango todo paciente se algum de vocês for trabalhar na área esportiva o alongamento deve ser um vamos dizer assim uma cartilha para todos tem gente que tem musculatura firme só com trabalho de alongamento gente só com trabalho de alongamento não precisa muito não só esse alongamento tem certas aulas certas academias que é só de alongamento todo mundo acha que alongar é esticar não é o termo é muito errado é estiramento sem lesão é um termo totalmente errado o músculo não se alonga ele se estira então vou encerrar aqui tá bom gente bom fim de semana a todos continuem se cuidando uma boa noite e bons estudos novamente acabando aqui eu vou colocar o trabalho de vocês o material da aula de hoje vou já começar a masterizar o vídeo logo logo eu já coloco lá para quem quiser assistir depois tá bom gente bom fim de semana a todos bom descanso a todos bons estudos beijo no coração boa noite boa noite professor boa noite a todos bom descanso